E você aí, sentado aí, fala Poxa, Dricão, já abri muitos packs e nunca tirei um pacotinho com um jogador bom Você que acompanha meu canal sabe que eu faço bastante pack openings no canal Você que acompanha meu canal sabe que eu abro muito pacote Tanto do Footchangers quanto do meu bolso também, né, mano? E há caras que são muito cagados, como eu, que tira várias cartinhas top E há caras aí, às vezes, como você que tá me assistindo, que fala Nunca tirei nada, mas tem gente que já me assistiu também que tem a mesma sorte que eu E como esses caras que eu vou postar no vídeo de hoje E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Trico Gamer com mais um vídeo pra vocês E hoje, mano, vou trazer pra vocês aqui, vocês já sabem pela capinha do vídeo, mano Tech opening reações do FIFA 18, mano Já vou pedir pra você descer aí, deixar o seu likezão maroto, mano E vamos bater 65 mil inscritos E tamo perto, então, se a gente não bateu ainda, mano, desce aí, se inscreve no canal, não custa nada Se você tá aqui pela primeira vez, tenho certeza que você vai gostar Tem um conteúdo muito bacana aqui no canal e você é só dar uma olhadinha lá, mano Nos vídeos aí que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba Eu trouxe o último vídeo aí, mano, se você não viu, vou deixar o link aqui embaixo Ou no cardzinho aqui em algum canto O último vídeo aí com os 10 melhores, as 10 melhores reações aí de youtubers E também pro players aí do YouTube E foi bem bacana o feedback, vocês bateram a meta de 3 mil likes E é isso que eu vou pedir novamente pra vocês Esse vídeozão aqui é muito engraçado, muito bacana, eu curto pra caramba Por isso eu trago os links dos canais que vão aparecer aqui, mano Tá tudo aí na descrição, é só você conferir Não quero ganhar nada em cima de ninguém Então, se a galera tem um conteúdo, a gente pega, utiliza aqui as imagens Mas dá o crédito pra eles, que é o mais importante Tá aqui tudo na descrição do vídeo, beleza? Vamos ver se a gente bate os 3 mil likes aí pra ajudar E a gente já fazer mais um E você que gosta também, pode me ajudar, tá? Coloca aí embaixo aí na descrição O youtuber que tirou qual jogador e tal, tal, tal Que eu vou olhar todos os comentários e vou ler E vou trazer aqui e mandar aquele salve pra você Então pode fazer isso agora se quiser Manda aí embaixo nos comentários Como eu sou uma pessoa que gosta de ajudar o próximo Eu gostaria de ajudar aqui o Andri Gol Se você tá vendo esse vídeo aqui O primeiro link da descrição é do canal do Andri Gol, mano Ele tá começando aí e ele faz um modo carreira E tem uma narração sensacional E eu me senti no direito de ajudar essa pessoa, mano Então, se você quer me ajudar também E ajudar o Andri Gol O primeiro link da descrição é do canal dele Ele faz modo carreira Faz lives aí de Fortnite, assim como o Dricão E também do Fifão da Massa Não custa nada ajudar, galera O conteúdo dele é bem bacana Ele já tem mais de 3 mil inscritos Vamos ajudar ele a chegar pelo menos aos 5 mil inscritos Se você puder ajudar aí, mano Não custa nada E isso vai reverter pra você também na sua vida aí, mano Se inscreve no canal do cara lá Que é nós, mano Tamo junto Um abração, Andri Gol E agora, sem enrolação Vamos para as 10 melhores reações aí Peck opening Nesse videozinho E eu volto no final Não se esquece de deixar o like Se inscrever no canal, meu querido I'm tempted to try I've never packed an icon in this game Bang I'll tell you what I'm gonna keep him Because I might do the front Ronaldinho A ver... A ver... I'm the first icon Sueco I can't believe 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 vain 85 rated Rui Costa We got another icon Icon We got an icon Yes Two icons One team of the year Yes Bang Big Rui Costa Oh, this restored my fate a bit But we are running out of coins drastically Let's see where we go from here Don't be Spanish, don't be Spanish Please don't be Spanish It's not No No, 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 no Oh my God Oh my God Number two in the world Gives us Gareth Bale I don't know why I'm doing the seed celebration When I saw Welsh bros When I saw Yo bros Oh, I think we just completed FIFA bros Let's go Was it worth it? Let's see, baby He had lava something Do it for the bullionage Do it for the people It's blue It's blue It's blue It's blue It's blue Conte, Conte, Conte I'm all rich Your boy's skills is back, baby Your boy's skills is back Just like that Wiggity, Wiggity, Wack Hey, hey, hey My brother's about to go mental He's about to go mental Hey, what you mean, my rich What you mean, my rich, boy Got my rich, boy What you saying Dude, how mental is that? Slap them all in, man It doesn't even matter Exactly Oh my god, I got to hell I got to hell Fuck off Fuck off Holy shit Holy shit Holy shit I skipped it as well I skipped it as well No Oh my god Holy shit Oh my god Oh my god Holy shit Holy shit Oh my god Oh my god Holy god Holy shit My brother, hey, yo Punch If I don't see it Is it chasing the state of that? Don't play it back Oh my god 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 Oh putain, je suis rouge Comme une tomate On y'a rien à foutre Enfin bordel Enfin Eh oui Eh oui Bordel Oh, j'ai cru que j'allais pleurer J'ai cru que j'allais pleurer Eu sou velho Construz Co-chop bravo balançamento gola Jeho Neto É boima o encontrar avecまず Oh meu HAHA JA 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 Bóis Ele é你有 con! Ele é minha cara CÊ CA 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 ele é diversion nuevo a AAAHH! YAAAAAAAAAAH!! EUMAGUEVAVAMAAA! 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 Let's go! Finally! OH! OOOOOO! OOOOOOOOOOOOOO!!! Oh my god! There's no way this can happen! There's no way this can happen! Let's go! Finally! Oh! Oh! Oh my god! There's no way! There's no way! There's no way out... There's no way out... There's no way out... Oh my god! Oh my god! Why am I crying... Muito bem, molecada, você assistiu aí o vídeo As 10 melhores reações Uma mais engraçada que a outra, mano Uma mais engraçada que a outra É, mano, o cara tem que ter muita sorte Pra tirar esses jogadores aí E quando a sorte aparece, a reação do cara É isso aí que você viu, mano Deixa seu like, chegando a 3 mil likes A gente já solta mais um da série aí Pack opening, FIFA 18 reações Aqui pra vocês, se inscreve no canal Chegando a 65 mil inscritos Vamos sortear um Playstation 4 Pro pra você, da minha loja Drico Gamer, tá? E não se esquece de passar Na minha loja Drico Gamer, o link tá aqui www.dricogamer.com.br Na nossa loja de videogame Na Santa Efigênia Se você gostou desse conteúdo aqui Deixa aí embaixo nos comentários Se você tem algum youtuber Ou algum pro player Que tirou alguma carta sensacional Pra que eu venha trazer aqui no vídeo E também mandar aquele salve pra você, meu querido Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Forte abraço, tricão E fui! Eu sou o canção Eu sou o fogo que- Eu fico que- Eu fico o Natal Eu sou o fogo que- Eu fico que- Eu fico que- Eu fico que- Eu fui porque os fico que o amor na tua robusta Eu fico que o amor na sua abajo Tchau, tchau.